Aproximadamente 850 ministros extraordinários da Eucaristia da Arquidiocese de Ribeirão Preto participaram no Santuário Bom Jesus da Lapa, em Jardimópolis, do encontro de formação. São cinco encontros que acontecem ao longo do ano, onde nós temos o momento de formação e o momento da celebração eucarística, quando o nosso arcebispo Dom Moacir institui os novos ministros. Esse ano, de modo especial, é ele quem está dando a formação, trabalhando o texto do Papa sobre a Santidade. E o ministro, um leigo que é escolhido pelo padre, para desempenhar essa função, de auxiliar o padre nas celebrações eucarísticas, levando a comunhão eucarística àquelas pessoas que muitas vezes não podem participar das celebrações, e também durante as celebrações da missa. Neste encontro também, aconteceu a instituição dos ministros extraordinários da Eucaristia, para os próximos dois anos. Quando nós nos preparamos para ser ministro, nós temos que levar em mente, não só a atitude e atividade de ministro, mas principalmente o testemunho que nós temos que dar. Porque a nossa vida é justificada pelos atos que nós praticamos, e ainda mais a responsabilidade em sermos ministro. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.